Olá meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje vou gravar um vlog, porque eu faço ondes. Tá, está a gravar. Porque eu hoje faço ondes, então eu queria partilhar um bocadinho desse dia com vocês. Eu não vou fazer nada de especial, porque eu ainda estou em obras ali no quarto, que vocês já sabem, não é? No meu novo contínuo. E eu hoje vou gravar um DIY também para vocês. Que vocês vão dar uma espreitadela de qual será o DIY. Vou mostrar algumas coisinhas que eu acho interessantes para vocês. E o meio-dia basicamente vai ser isso. E não vai ser nada assim de especial, nem muito interessante. Porque eu tenho muito o que eu estou para fazer ainda. E é isso, gente. Eu acordei a cerca de uma hora, já tomei um bocadinho almoço, coisa e tal. Agora vou me vestir, porque eu ainda estou na caminha. Vou me vestir e vou levar o móvel que eu vou fazer o DIY para o outro quarto, para começar a lixar e a fazer essas coisas todas. E quero levar o DIY também para vocês, não é? Que vocês me pediram. E pronto, meninas, até já. Vocês já conhecem esses batons aqui de Minow? Queira. Eu ontem, dia 5, fiz... Coloquei uma foto lá no Facebook a falar sobre eles. Se alguma de vocês já tinha testado, se gostavam, se não gostavam. Eu depois, mais tarde, vou fazer uma resenha deles. Então, eu recebi esse da lojinha Andréa Vendor Paiutos. Que era? Ai. Ela enviou-me esse numa compra que eu fiz. E pronto, não interessa. Esse é a cor 03. É tipo um rosa velho. Ele é um batom seco. Quando a gente aplica nos lábios, ele fica bem sequinho. E ele é de longa duração, como vocês estão a ler aqui. Ele apresenta-se como um lip gloss, mas ele não é um lip gloss. Eu tenho a dizer que isto é fantástico. Mesmo fantástico. Dura imenso nos lábios. Mesmo uma coisa brutal. Ele tem, assim, uma textura um bocadinho diferente. Mas, pronto, eu depois falo nisso a vocês num vídeo à parte. Só a fazer a resenha dele. E vocês, se estiverem, deixem-me aqui nos comentários. Se vocês gostam, se gostavam de ter. O que é que vocês acham deles, está bem? E eu vou mostrar a vocês como é que ele é. Acho que vinha dele é assim. Se eu conseguir tirar isto, esperem lá. Pronto, acho que vinha dele é assim. Daquelas, tipo, lip gloss normal. Ele parece mesmo um lip gloss. Mas, quando a gente aplica no lábio, ele seca rápido. Mesmo, muito rápido. Mas, pronto, eu depois faço uma... Uma resenha, um vídeo, só a falar dele. Porque ele é fantástico. Gostei bastante. Eu não dava nada por ele. A simples embalagem. Parece que há umas coisinhas bem baratinhas. Sem ter ele nenhum. Mas, ele realmente... É muito bom. E, enquanto eu estava aqui a gravar isso. Bateram-me à porta. Não foi o que era. Foi. E vieram trazer essa... Encomendazinha aqui. Que foi da flor. Que aqui não interessa. Que a flor me enviou. Então, eu vou abrir. Vai ser aqui um vídeo, tipo, open box. Num vlog, hein? Vamos lá abrir. Ah, antes disso... Tem que tirar uma foto para o Instagram, não é? Então, vamos lá ao Instagram. Acá está ele. Vamos tirar uma foto, não é? Porque... A gente, tudo o que faz, tira-se por uma foto. Vamos lá ver. Aqui. Kira. Vamos lá. Então, vamos lá partilhar isso com vocês. É isso mesmo. Quando vocês virem essa foto no Instagram, vão saber que eu estive a gravar, né? Vamos lá. Pronto, já partilhei com vocês. E agora vamos lá abrir... A prendinha da flor. Isto não dá jeito nenhum. Só com o nome. Vou gelar. Ai, que eu não consigo. Pera. Eu vou abrir e já mostro a vocês, meninas. Bom, meninas, eu já tirei do... Do plástico. E piso vocês aí no tripé, porque é melhor para mim. Então, a flor mandou-me uma cartinha e mandou-me essa coisinha que eu ainda não abri. Não sei o que é, mas eu já abro. Vai ver só... Ai, que giro. Oh. A flor ainda mandou este... Tipo, um autoclone de um beijinho. Que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, já. Vou dar-me essa cartinha. Que eu vou ler. Deixem cá ver. Pronto, entretanto, a bateria foi abaixo. Coisas que acontecem. Então, como eu ia dizer, a flor envia, então, uma cartinha. Eu já li. Eu não vou partilhar com vocês, porque é uma coisinha assim, mais pessoal. Mas, realmente, eu não sei o que é que eu ia te dizer. Obrigada, flor. Obrigada mesmo. Eu conheci a flor, como vocês já sabem, através da parceria da Oriflão. E, desde então, eu tenho mantido contato com a flor, praticamente, eu falo com ela todos os dias. E a flor é uma pessoa fantástica. Muito energética. Quem se inscrever na Oriflão para... Pronto. Para ganhar algo extra, vai amar conhecer a flor. Porque... Eu não estou a dizer isso porque... Ela me enviou as coisinhas para testar da Oriflão. E agora mandou-me essa ofertazinha, essa lembrança. No meu aniversário. Não é isso. E aí a flor sabe que não é isso. Mas... Mas... Mas realmente ela é uma pessoa fantástica. E... Muito obrigada, flor. Pelas palavras. E então, deixamos disso. E eu vejo abrir a ofertazinha dela. Então, vamos lá. Gente, olhem só para isso. A flor ofereceu-me um livrinho de... Com mais de 50 ideias para o look inesquecível. Sobre unhas. Nem larte. Gente, vocês nem sabem... O que eu adoro. Eu adoro mesmo livros assim de manicure. Eu não tenho nenhum. Já há algum tempo que eu queria mesmo conseguir arranjar-me para me inspirar e para ter mais ideias sobre neilarte e essas coisas. A flor sabe. E vocês todas sabem que eu gosto muito de tudo o que tem a ver com unhas, neilarte. Eu adoro. Até vou fazer agora uma formação... Digo já a vocês. Agora, no próximo mês, vou tirar a formação de unhas de gel e de neilarte 1 e 2. E então isso vai-me dar um cheitão enorme. Muito obrigada, Flor. Eu realmente amei. Até tenho passo a passo, vocês. Esse livro é fantástico. A Flor comprou esse livrinho na FNAC. Por isso, se alguém quiser, corra para as lojas FNAC porque de certeza que vocês ainda devem encontrar. E eu amei esse livro. Olha, já fiz estas. Que é tipo banda desenhada, que é um contorno preto à volta. Fica lindíssimas. As minhas foram em cor-de-rosa. Esse livro é fantástico, gente. Ele tem aqui para mais de 50 ideias. E depois tem aqui a foto das unhas, como fica. E depois ao lado tem o passo a passo, como vocês estão a ver. Mas isto vai-me dar um jeitão de caraças. Olhem estas aqui, tipo os cogumelos do Super Mario. Lindo mesmo. Eu depois vou fazendo, quando já tiver o meu content pronto, eu depois vou fazendo uns tutoriais para vocês. Está bem, meninas? Flor, muito obrigada. A sério, eu amei, amei mesmo o livro. Estás tem cheio. Muito, muito obrigada. Olha, olha, olha. Está aqui. Elas ficam lindíssimas, ó. Eu, por acaso, eu faço ao contrário. Primeiro eu pinto com a cor que eu quero e depois faço o contorno preto à volta. Mas, pronto, meninas. Flor, muito obrigada mesmo. De coração. E, pronto, meninas. Nós agora vamos trabalhar, sim. Porque já vai para o 1h da tarde e ainda estou aqui entretida nessas coisas. Então, vamos lá. Bom, meninas, o móvel que eu vou fazer o DIY é esse que vocês estão a ver aqui. Que eu tenho aqui os meus pelus todos. Aqui eu costumo guardar nessas gavetas de bijuteria. E aqui, produtos para corpo. Mas eu vou pintá-la. Vou fazer o DIY para vocês. E depois eu mostro. E desse lado aqui, tem a minha penteadeira já toda pintadinha. Como eu mostrei a vocês na foto. Ela está toda desarrumada, mas vocês já sabem que isso é assim. Porque, pronto, eu ainda estou aqui em mudanças e drogas e baldrocas, enfim. Ela fica um espanto. Eu estou a adorar a minha nova penteadeira. Como ela está. Aqui está um monte de coisas que eu tirei aqui deste móvel. E tive que colocar aqui. Então, já. Olá, meninas. Eu também pintei este móvelzinho, que ele era tudo castanho. Não sei se vocês se lembram dele. Também pintei de branco. Fiz estes pormenorzinhos aqui em rosa. Fica super fofo e a conduzir aqui com a penteadeira e com o quarto. Também pintei este móvelzinho aqui. Fica bem fofo, gente. Eu estou a adorar aqui a minha penteadeira. Aqui a organização está igual. Eu ainda não cheguei a pintar aqui o papelão, porque eu tenho que comprar aquelas tintas de spray rosa, que é para ficar bonitinho. Mas eu pintei o interior também de branco e pronto. E depois eu faço um vídeo a mostrar a vocês o pormenor. Não é, gente? Ah, eu comprei também no de Borla estes... estes stick para colocar na parede. Por isso, muito provavelmente, no meu novo cantinho, vocês, quando eu filmar os vídeos, vocês vão estar a ver este padrão de fundo, vá, nos vídeos. Eu amei. Foram coisa de 3,90 euros e não sei quantos centimos no de Borla. E eu tive que trazer comigo, não é, gente? Menininha, é assim mesmo. E pronto, vamos lá ao DIY e despachar isso, porque ainda tenho muito o que fazer. Vá, até já. Bom, meninas, aqui vai ser o meu quartinho. Aqui é a janela do quartinho. E aqui é a vista da minha casa para o aeroporto. Pois, por isso é que eu tenho que parar muitas vezes os vídeos, por causa do barulho. E como vocês estão a ouvir, caminhões a passar. Então, vamos lá entrar no quartinho. E eu vou mostrar a vocês. E então, vamos lá. Tcharam! Eu vou deixar o quarto ficar assim porque eu acho que está mais giro, não é? Só que não. Estou a brincar. Então, eu já fiz as paredes. As paredes já estão prontas. É só pintar. O teto também já está colocado. Falta pôr a iluminação aqui. Fazer a parte elétrica. O chão também é preciso colocar os tijolos. Que vão ser estes que vocês estão a ver. Meter o rodapé. Que, em princípio, vai ser agora no sábado. Hoje é sexta-feira, dia 6, que eu estou a gravar. Provavelmente, quando vocês virem este vídeo, já está o quarto colchão pronto. Então, já tenho aqui o meu tripé. E este vai ser o meu novo contínuo. Vocês estão a ver aqui, mais ou menos, como é que a coisa está ainda. Ainda falta muito para fazer. Pintar as paredes. Colocar a parte elétrica. Pintar aqui as janelas. A porta. Limpar o teto. O chão. Colocar depois os móveis. Ainda tenho muito, 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 muito que fazer. E então, eu já trouxe para aqui o móvel. Que eu mostrei a vocês. Já tudo desmontado. Vou agora lixar. Preparar tudo. O tripé já está aqui. Para gravar o DIY para vocês. E então, é isso, gente. Eu agora vou estar a fazer o DIY para vocês. Eu não sei se vou gravar mais alguma coisa durante o dia. Porque ainda vou demorar bastante tempo aqui. Mas, depois se eu gravar, eu mostro a vocês. Está bem, gente? E então, até logo. Bom, meninas. Eu já acabei de dar a primeira mão aqui nos móveis. Mas, agora não posso fazer mais nada. Porque já são quatro e meia da tarde. Mais ou menos. E não vai ter tempo de dar a segunda mão. Porque eles vão... Os móveis vão ter que ser retirados daqui. Para amanhã os mestres poderem colocar a tijoleira no chão. Por isso, por hoje é só de pinturas. Eu agora vou tomar banhocas. Vou me vestir. E depois eu já vos mostro o look de hoje. E acho que não vou conseguir gravar mais nada. Mas, já. É isso por agora. Até já. Olá, outra vez, gente. Eu cheguei agora à casa. São meia-noite, creio eu. E, então... Eu não tive tempo de gravar o look para vocês. Por isso eu gravo agora. Porque ainda vou a tempo. E, então... Eu não fiz mais nada de especial. Jantei. Parti o bolo e essas coisas todas. Depois fui um pouquinho para a casa do Hugo. Do meu namorado, não é? E, então... Foi assim que eu fui. Nada de especial. Porque nós não íamos fazer nada. Só estávamos lá em casa. E, então, como está muito vento. Muito, muito vento mesmo. Eu levei esse casaquinho. Vocês estão a ver. Estilo militar. Depois... Eu vou tirar. Para vocês verem o que eu tinha por baixo. Pronto. Por baixo eu tenho essa camisa. Com um caicai. Não é? Porque vocês podem ver que é transparente. Não é? Pronto. Então eu usei aqui esta camisa. Vesti uns calções. Porque está calor. Dentro de casa, não é? A camisa atrás. Ai. Como é que é fácil? Ela é assim. Espero que vocês consigam ver. Ela é assim. E nos pezinhos. Umas sapatas de ganga normais. Já tenho um rasgo na meia. Porque a minha cadela também foi comigo. E rasgou-me as meias no caminho para vir para casa. Então é isso, gente. Eu recebi mais umas coisinhas da mãe do meu namorado e da irmã. Mas eu depois mostro num vídeo à parte de recebidos de aniversário. Prandinhas de aniversário. Whatever. Não foram assim muita coisa. Mas eu mostro para vocês. E pronto. Já é isso, meninas. Eu agora vou vestir o pijaminha. Para ir para a caminha. Mas antes vou retirar a maquilhagem. Que... Simples. Só meti um... Máscara de pestanas. E um blushzinho que já saiu. E... Prontos. Foi isso, gente. Então... Antes de ir para a caminha. Eu volto para me despedir de vocês. Até já. E pronto. É isso, meninas. Eu já estou na caminha. O meu dia foi a 100. Eu não faço nada de especial. Apenas passo o dia com as pessoas que... Que eu gosto. E que gostam de mim. Não fiz nenhuma festa. Nada do género. Eu também não ligo muito a isso. Portanto... Esse foi o meu dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu faço um vídeo à parte. Para mostrar as coisinhas que eu recebi. Não foram muitas. Mas... Eu acho que alguma vai ser útil para vocês. Creio eu. E... Pronto. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. De alguma coisa. Deixem-me aqui em baixo nos comentários. Deixem também nos comentários. Como é que vocês passam o vosso dia de antes. Que é para eu saber. Está bem? Então é isso, meninas. Eu agora vou ficar por aqui. Ver o Instagram. E mais alguma coisa. E pronto. Mil beijinhos. Sejam felizes. E nos vemos no meu próximo vídeo. Tchauzinha.